. 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 Boa tarde, bom voo. . . . . . . Amém. 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 Torre voa, Aeroita 9004, 4027, tudo está pronto. Aeroita 9004, Torre Guarulhos, a linha mantém a pista 27 direita. A linha mantém 27 direita, Aeroita 9004. O Guarulhos está em 4673, aproximando da Novembro, pronto. O Guarulhos está em 4673, na Novembro, mantenha a barra de parada antes da 27 direito. O Guarulhos está em 4673, na Novembro, mantenha a barra de parada antes da 27 direito. O Guarulhos está em 4673. O Guarulhos está em 4673, na Novembro, mantenha a barra de parada antes da 27 direito. O Guarulhos está em 477, em 40, em 40, em 40. NA Novembro, mantenha a barra de parada antes da 27 direito. No ponto de vista a barra de parada antes da 27 do dunno, a barra de parada antes da 27 este ouro. A barra de parada antes da 27 de marra de parada antes da 27 do dunno. Obrigada. Colar 27 direita, o vento 190 graus, 119. Colar 27 direita, o vento 190 graus, 119.